Olá, caros amigos, meu nome é Cláudio, sou emissário do Movimento Benoar Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, trabalho com a supervisão do Rádio Acóvel de Skádio e do Morel Tômeo Márcio Praga Baruachem, são dez anos de escudo de Corá, e hoje vamos falar da porção especial dessa semana, como todas as porções especiais, mas vou falar de um grande personagem que dou origem ao povo judeu, uma grande semente do povo judeu, chamado Avraham, Abraão. Então, estamos na Parachá Lerlerá e já temos o início, quem quiser ver o vídeo anterior pode ver do que estamos falando acerca desse livro do qual estamos aqui falando, da edição Erudá Ishter, a Barbanel Comentários Selecionados sobre a Torá, vamos no Bereshit, compilado por Rabino Israel Lazar. Então, gente, estamos aqui hoje, falamos dos níveis, do começo, a alma de Adam, a alma de Noah, de Avraham a Vino. Agora vamos partir aqui sobre o que significa. É sabido que a alma intelectual é dividida em três níveis, um mais elevado que o outro. O primeiro é do intelecto, antes de assumir qualquer forma, embrionário, edumentar, como um pedaço de terra virgem, um campo fértil, que nunca foi arado e semeado. Esse primeiro nível é um campo virgem, pronto para assumir todo e qualquer conceito e ensinamento que for aprendido. Aqui está escrito no livro, gente, que quisesse ter um aprofundamento maior, é comembrar isso com o Garotânia. Você vai conhecer o aprofundamento dos níveis esquelicuais da alma, tá bom, gente? Então, vamos aqui passar à frente. O segundo nível é quando o intelecto adquire conhecimento por meio de aprendizado e experiência. Nesse nível, o intelecto já assume uma forma definida, por estar moldado pelo processo de aprendizagem. Acima, à medida que a vida progride, ele adquire mais compreensão e continua a desenvolver-se em dimensão, ampliando-se em largura, comprimento e profundidade. O terceiro nível é o mais elevado dos níveis, porque em ele o intelecto se estende buscando obter a compreensão de Deus. Ele é tão elevado que só pode ser acessado depois que a pessoa se aperfeiçoa nos primeiros dois e, ao mesmo tempo, atinge o grau de autocontrole, capaz de suprimir os seus desejos físicos. Nesse nível, o intelecto procura sentir-se próximo de Deus, enquanto a mente continua a sonhar e busca a glória do seu reino. A mente capaz de percorrer esses domingos é realmente afortunada, porque sente, lhe leite e alegria. São poucos os que conseguem alcançar tamanha elevação. É, de fato, um passo para a profecia, porque o indivíduo pode ter uma percepção do que o futuro reserva para a humanidade em geral e para Israel em particular. Esses três níveis do intelecto são subdivididos em duas categorias. Uma é a da aplicação prática, voltada mais para baixo, de modo a permitir que o nível inferior alcance as suas manifestações mais externas. A outra categoria é do puramente abstrato, quando o intelecto permanece apartado, à medida que alcança os reinos superiores para encontrar Deus. Nesse estágio, o intelecto se distancia dos reinos inferiores e não pode ser alcançado pelo nível inferior. Se aplica a todos os três níveis do intelecto, pois cada um deles é subdividido em espiritual ou acadêmico e prático ou material. Vamos lá, gente, continuar aqui. Os três níveis do intelecto são representados por Avraham, Iksak, Yakov, os nossos três patniacas. Então, vemos que existem três níveis de intelectos e eles dão a representatividade nos meus patniacas do povo judeu. Não posso falar nosso patniaca porque eu sou bem noa, tá, gente? Patniaca do povo judeu, tá? Para não cometer uma liga de gésio, roubo, querer roubar uma identidade que não é minha, tá? Sou bem noa, sou filho de Moé, o raço de Moqueu é o justo entre as nações, o que está tudo a corres. Temos na paraxá Lene-Rá e temos que ser coerentes. Para não sermos como uma certa religião que roubou a identidade do povo de Israel e hoje se substituta do povo de Israel. Diz que esse Israel já passou. Israel, já passou e foi substituído pela religião do nosso país oficial do nosso país que é o catolicismo e as suas filhas, que são igrejas evangélicas, assim, por diante etc e tal então vamos lá Abraham corresponde ao estado embrionário do intelecto a fase que o intelecto tem potencial para acolher um campo de conhecimento vasto e versificado Abraham foi o primeiro a reconhecer a existência de Deus o primeiro a ensinar a humanidade a crença em Deus único foi ele, portanto o primeiro a abrir o portão para a obtenção de conhecimento e a compreensão de Deus e a sua criação foi isso que Abraham passou como herança eterna para os seus filhos os filhos de Israel Isaac corresponde ao segundo nível da inteligência adquirida ele dedicou toda a sua vida dedicou toda a sua vida a estudar e buscar o conhecimento de Deus ele foi considerado um cordeiro sacrificial perfeito uma oferenda completa para Deus e adquiriu essa perfeição graças à prontidão e à disposição que demonstrou para servir de sacrifício no altar assim como seu pai Abraham Isaac também como o segundo dos seus patriarcas do povo judeu foi capaz de transmitir este aspecto da alma intelectual para seus filhos os filhos de Israel como herança eterna lembrando gente que os bem-nosos e os justos que as minhas nações estão muito ligados à parte emocional dos sefirotes então vamos lá gente Jacob corresponde ao terceiro nível da alma intelectual capaz de alcançar domínios mais elevados onde é possível perceber a OEM SOF luz ilimitada que emana de Deus e atingir o grau de profecia e é de fato que essa habilidade ele mostrou a quanto sonhou com a visão da escada essa visão conforme os nossos sábios ensinaram revelou que o futuro reserva para os seus filhos nas gerações vindouras conforme mencionado acima cada um desses três níveis é subdividido em duas categorias uma é a espiritual que é eterna e a outra é mais voltada para o material que é momentâneo e de vida curta esses dois níveis se manifestam em Abraham e seus filhos o espiritual em Isaac e o material Ishmael igualmente se manifestam em Isaac e seus filhos o espiritual e duradouro em Jacob o material e o transitório em Esav ou mesmo em relação aos filhos de Jacob embora todos os seus doze filhos fossem extremamente justos e tivessem feitos morais impecáveis entre eles havia diferenças sutis para concluir cabe reafirmar o óbvio embora o patriarca fundador do povo judeu que é Abraham foi só em relação a Jacob que a Torá declarou eis que o Senhor estava sobre ele etc ela não declarou isso em relação a Abraham em relação a Isaac porque o escolhido dos três patriarcas foi Jacob ele foi o único dos três a possuir um nível de profissão tão alto que Deus se pôs sobre ele e falou-lhe revelando-lhe o segredo da criação como mencionamos antes essa visão permitiu que Jacob vislumbrasse o que o futuro reservava para os seus filhos e para os filhos de seus filhos e todas as futuras gerações é necessário dizer que todas as histórias que a Torá conta sobre os nossos antepassados quer dizer sobre os antepassados do povo judeu tá gente ressaltando porque o Benua não pode ficar falando que Abraham e Isaac e Jacob são seus antepassados patriarcas não gente temos que ser coerentes como falamos para não roubar os tatos que não é nosso como é que erguezam agutério não era outro assim como a religião oficial do nosso país cristianismo e suas encabeçada pela sua mãe que é a igreja católica e todas as suas vertentes que é todos os ramos evangélicos ao qual dizem suas expectativas bíblias feitas por mãos de homens que são substituto Israel são verdadeiros Israel uma mentira contraditória porque a Shei falou que enquanto existir na boca do profeta Jeremias enquanto existir céu sol lua e esquemas Israel continuará sendo seu povo a sua aliança está estabelecida neles para sempre então vamos continuar aqui gente naquilo que nós estamos falando a tradução literal vamos lá é disso a dizer que todas as histórias que a Corá conta sobre os nossos antepassados realmente aconteceram conforme o dito de nossos sábios a tradução literal do versículo é fundamental e deve ser aceita como tal no entanto porque eles são os antepassados do povo judeu cada história com que lições que devem ser depreendidas segundo os sábios do povo judeu os acontecimentos dos pais são indicações para os filhos assim quanto os místicos esclujosos que acabam lá são capazes de desvendar os segredos da Corá e outra coisa gente eu que fui do cristianismo hoje sou Benoa estudo judaísmo vamos parar com uma coisa que Kabbalah nem macumba como e doideira como muitos cristãos falam como eu falava então gente vamos parar com isso a palavra Kabbalah significa receber receber o que? a Corá de boa vontade é a mística do judaísmo os segredos da Corá o nosso objetivo é esclarecer os significados literais mais lógicos agora vai ser explicado daqui de antes tá gente o texto literal do livro tá bom gente que até agora foi falado nesse livro dos textos um pouco mais místicos mais profundos alguns sites que são muitas e muitas facetas relacionadas ao povo judeu dentro do paraxá com a chave dada ao povo judeu porque se uma pessoa das nações conforme vemos aí muitos se dizem estudiosos pastores pregadores é tento dar suas definições por lógica própria sem esqueceria no contexto do povo judeu dando suas próprias interpretações isso acomete pena capital hoje não temos tribunal sem ninguém mas pelas mãos celestiais gente temos temos uma sinagoga benua para connegar para nós estudarmos vem aqui estar conosco é um prazer será uma alegria estudar aprender sete leis nós temos o nosso canal benua rabade onde o cabeçado o morel está no março brada e a mim como de um sinagoga também com ele também temos os nossos estudos das sete leis na academia de Moé temos os estudos do nosso rádio a nossa plataforma benua Brasil e a nossa sinagoga benua aqui física vem estar conosco aprender estudar rezar se aproximar de Hashem da forma mais correta possível porque se você estiver estudando judaísmo sem ter um sábio do povo judeu um rabino ortodoxo ou praticar alguma coisa da sua maneira você está errando seriamente porque numa sinagoga não adianta você dizer que tem uma sinagoga e isso aquilo é porque se você tiver dentro daquela sinagoga e não for judeu um rolo de torá você pode estar se comprometendo com a vida espiritual tiver lá uma mensagem você pode estar comprometendo com a vida espiritual e ficar sujeito apenas pelas mãos dos céus gente aqui não é cristianismo a coca nega em ninguém é coca terror em ninguém né gente o judaísmo não trabalha com isso porque o judaísmo ele é bem prático e fala que não é só o judeu que vai ter mundo vindouro toda a humanidade sendo reta e justa com as sete leis terá o mundo vindouro tchau tchau tudo de bom machia machia já dê like assista o nosso canal e faça sua inscrição nos nossos canais tudo de bom tchau tchau machia já